Música 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 A água da cachoeira caindo aqui ó, e aqui depois tava cheio de medo, não tava todo mundo lá assim. A água cai daqui, o pessoal lá depois da água, e a água não vai lá. E você que tá aqui, você não vê que tem nada lá do igual. Vai sair. A água, a água, a água. Obrigado. 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 Cara, eu vou viajar pra São Paulo pra devolver. Peguei minha bateria. No caso, que viajou e peguei a outra, amor. Aí, arranquei logo o guarderzinho da Moura e deixei a bateria toda preta, que era igual a minha. E aí, Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. E aí, Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. E aí, Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. E aí, Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele. Marquinhos, o juiz só marcou aquele peso que é o filho dele.